Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre as apostas de beleza para 2017 para cabelos. No próximo vídeo a gente vai falar sobre maquiagem, mas hoje é só cabelo. Se você ficou curioso, tá pensando em mudar, não sabe o que apostar, vamos falar sobre isso. Assiste com a gente esse vídeo, vamos lá? Bom, esses dias eu vinha assistindo um vídeo que falava sobre o porquê não se usa mais a palavra tendência. Será que é uma tendência? Era o correio, depois eu mostro para vocês, caixinha daquele lá. Bom, a questão é, vamos lá, primeiro ponto. Quando falamos em tendências, falamos assim, do que se pretende usar, o que a gente vê nos desfiles, o que a gente vê na moda. E isso é uma tendência. Agora, essa tendência de não usar mais a palavra tendência, que caiu de moda, caiu de uso a palavra tendência. Então vamos tentar não usar a palavra tendência e falar sobre apostas. Quais são as apostas para 2017 em beleza? Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante aqui é falar um pouco de beleza voltada para o cabelo. Porque assim, as apostas são muitas e as possibilidades também. E isso tudo vem meio que uma sequência de 2016, então vocês vão perceber que é como se fosse um decorrer assim do que já vem. Por isso que parece que não é tanta mudança ou tanta diferença assim. Mas o que mais vai pegar esse ano são algumas, fixar algumas coisas que já vem usando, como por exemplo, as mechas que molduram o rosto. Essa é a primeira aposta de tendência para 2017, que são as mechas que molduram o rosto, que eles chamam como se fosse um contorno. São mechas que evidenciam os tons naturais assim, independente do seu tom de cabelo, se é morena, se é loira, é iluminar o rosto, em volta do rosto, trazer assim mais brilho para o olhar. Então essas são as apostas dentro da cor assim. Cor vem apostando nisso, em iluminar o olhar, iluminar o olhar com esse contorno em volta do cabelo. Outra aposta para 2017 em cor é uma cor chamada olho de tigre. Isso vem em inspiração assim de verão, inspirado numa pedra que chama olho de tigre. Não sei se vocês já conhecem, muita gente já conhece. Ela é usada normalmente para tirar o mau olhado, para proteção e tal. E são inspirados em cores quentes. Tons de dourado, tons de acobreado, caramelo, um marrom mais quente também são usados para fazer. Então é uma mistura de cores, voltando àquela ideia onde você mistura as cores para fazer uma cor nova. E a hora que você mistura, você vê aqueles raios assim da pedra, do olho de tigre. Essa é uma aposta de cor também bem forte para o verão aí em 2017. Sobre cabelos, o que mais se aposta? Nos penteados. Vamos falar de penteados e texturas. O penteado, ele vem assim, mais natural possível. O quanto mais natural possível, melhor. Ainda as tranças, elas vão liderar os penteados. Os coques vão ser mais trançados e presos em tranças. Então a trança ainda vem forte para 2017. Ainda segue dentro dessas apostas aí. E também o cabelo mais molhado. Os penteados em cabelo molhado. O cabelo liso, 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 bem liso e chapado no sentido, mas não chapado sequinho. Aquele cabelo liso, lambido, molhado. Tipo a vaca lambeu, vai usar muito, vai voltar aí para 2017. A tendência dos ondulados, dos crespos, dos naturais, elas continuam. Só que vem uma coisa meio anos 80 aí. O topete. Isso a gente viu, assim, em alguns desfiles. Acho que as imagens estão passando por aqui. Esse topete, ele volta, mas não assim um topete exagerado, estilo Miss. Mas um topete natural, aquele jogado para o lado, junto com a textura mais ondulada, mais cacheada. A tendência aí, dentro dessas tendências todas, é que você tem um cabelo natural e bonito e saudável. Isso é o mais importante. Eu acho, assim, que tudo que todo mundo vai usar, não significa que todo mundo vai ficar bem com tudo. Então você vai encontrar o seu estilo, a sua aposta dentro dessas todas apostas que tem por aí. Tá bom? Eu espero ter esclarecido com vocês algumas dúvidas sobre tendências. Eu também quero agradecer a vocês o empenho em conseguir esse um milhão... Esse um milhão? Nossa, quem me dera. Esse mil inscritos no canal até o dia 31 de dezembro agora. A gente vai fechar o ano com essa meta e eu quero muito, muito alcançar. Falta pouquíssimo e eu conto com vocês até o dia 31 fechar essa meta, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima semana, quando a gente vai falar sobre essas apostas de maquiagem. Beijo, tchau! Oi, gente! Eu voltei aqui pra falar pra vocês um Feliz Natal. Eu esqueci, já tô até com outra roupa hoje, até outro dia. Mas eu não pude deixar de vir aqui desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus!